Olá, que tal? Espero que esteis muito bem. Siga cuidando-te, ok? Cuidando-te e também ajudando outros a cuidar-se. Mira, a palavra amor se é muito barata, se usa para qualquer coisa, já? Pero não cabe dúvida que sem amor o caminho de autoprogresso será lleno de espinas e muito complicado. Pero sem lei, é de si, sem ordem e disciplina, é provável que não chegues a nenhuma parte. Ambas qualidades trabalham em equilíbrio. Mientras mais balanceadas estem, melhor será teu caminho. Assim que te dou uns tips. Primeiro, trabalha no amor de teu ser. De vez em quando, medita. Sente esse amor que flui como uma fonte constante de água, saciando teu ser. Já temos incluso um podcast de meditação que temos trabalhado os 8 asanas do coração. Permite aproveitar melhor essa força enorme que vem do amor. Se não é como uma manguera suelta aí. 5. Entrega amor a teu processo personal. Como? Mira o que tu estás fazendo, todos os cambios que te estás metendo aí, com uma paixão intensa, com o brilho do namoramento nos olhos. Mas calma essa paixão, já é esse ponto 6, com a lógica e a razão. Mira teu processo personal também com olhos de planeação. E que o amor passe a estar em cada passo teu. E 7. Rodéate de amor. Que os que te veam não mirem os esforços que realizas, se não o placer que sientes do cambio e das tuas vitórias. E por último, deixe que tua disciplina inspire outras pessoas a seguir o caminho. E a sentir, eu também posso fazer isso. Ok, então, cuida-te muito. Nos vemos na próxima semana. Bye.